Uma técnica coringa, que atualmente é a técnica que mais gera resultado nas divulgações do Facebook, é você anunciar para pessoas que você sabe que gostam do seu conteúdo. Aí você vai perguntar, tá, mas como eu faço para saber as pessoas que de fato gostam do meu conteúdo? Se esse é um assunto que te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem dicas, a gente tem aulas que vão ajudar você a ter resultados extraordinários no seu negócio na internet. Essa técnica, ela consiste em dois passos, né? No primeiro passo, você precisa fazer postagens no seu Facebook com vídeo. Você precisa usar vídeo nas postagens do seu Facebook. Então você vai postar lá vídeo, já falei isso em várias outras aulas, da importância de você hoje ter conteúdo em vídeo no seu negócio. Porque hoje o vídeo é a mídia que mais tem alcance em qualquer rede social, principalmente também no Facebook. Então quando você faz um post em vídeo, o Facebook consegue te dar um relatório de qual percentual, quantos minutos assistidos do seu vídeo. Você consegue saber quantas pessoas assistiram só 10% do vídeo, quantas pessoas assistiram mais de 50% do vídeo, quantas pessoas assistiram 70% do vídeo ou quantas pessoas assistiram o vídeo inteiro. E aí, quando você tem esse dado, quando você tem essa métrica, você consegue de fato saber quem são as pessoas mais interessadas no seu conteúdo. Quando você sabe, bom, tem pessoas que assistiram 50% ou 70% ou mais do meu vídeo, são as pessoas que realmente demonstram maior interesse no seu conteúdo, são as pessoas que realmente demonstram maior interesse no que você fala, no que você divulga. As pessoas que assistiram só 10%, 20%, elas assistiram um pedaço do vídeo e saíram. Elas não têm tanto interesse no seu vídeo. Claro que você precisa ter não só um vídeo, né? Você tem que ter vários vídeos para entender um comportamento médio, né? Porque às vezes tem um assunto que não interessou aquela pessoa. Mas na média dos seus vídeos, aquela pessoa sempre assiste mais de 50% ou 70%. E aí, no segundo passo, você vai criar anúncios, né? Para divulgar o seu produto, para fazer ofertas de venda do seu produto, somente para as pessoas que assistiram mais de 50% ou somente para as pessoas que assistiram mais de 70% do seu vídeo. Por quê? Porque é muito mais fácil você apresentar uma oferta, convencer alguém a comprar de você, para pessoas que têm interesse, para as pessoas que gostam do seu conteúdo. E essa métrica das pessoas que assistiram o maior tempo do seu vídeo, ela vai te dizer, ela vai te apresentar as pessoas que realmente têm mais potencial em comprar de você, têm mais potencial de se interessar pela sua oferta. E aí você vai ter mais resultado. Os seus anúncios vão te gerar mais resultado, porque você está atingindo um público que realmente já te conhece, claro, porque você está anunciando só para quem já assistiu os seus vídeos e um percentual alto do seu vídeo. E principalmente pessoas que, além de te conhecer, pessoas que gostam do seu conteúdo. E aí você vai conseguir ver que os seus resultados vão melhorar demais nas divulgações que você faz no Facebook, beleza? Bom, queria que você deixasse comentários se você já fez isso, se você já faz isso e os resultados que você está tendo. E se você ainda não faz, eu queria que você comentasse aqui, quando você fizer os resultados que você teve, para poder compartilhar aqui com a gente, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.